Salve aí galera, beleza? 14k aqui, deve estar gravando vídeo de xepa, só pipão grandão Cadê? Tem um aqui passando aqui, ó Vamos, vamos, vamos Esse aí dá pra pegar, hein? É um latão, ó Bonito, ó É xepa, hein? Cadê o neguinho, pô? Esse neguinho sumiu Tá na mão, o pipa tá junto com a gente, galera Aí a gente tá na xepa junto com eles aí, mas não sei não Ali também, ali, foi também, maquinha ali, ó Aí galera, chegamos no pipa aqui, ó lá ele lá, caindo lá Caramba, que você não falou que tava atrás de mim, pô Falava que a linha tava atrás de mim, caramba O maluco pegou ali, galera Ó, nem me avisou que a linha tava atrás de mim A linha aí Aonde? O que é que você pegou? A borrachinha? É louco, tá cheio de gente xepando Deu pra trazer? Deu pra trazer? Ô, joga o ré aí Tem borracha aí? Ó, ô, Marquinha, era pra gente ter ido no cruz, hein? Era pra gente ter ido no cruz, hein? O carro do lado ali, não foi ninguém Eu não vi A borracha aí, ó Aí já vim, grava aí, ó Mas tá atrás dele faz mal tempão Não, mas já achou aqui Grava aí, menino Mano, era pra vocês terem falado A linha atrás de você, a linha atrás de você A linha aí, a linha aí Não vai jogar réu ali, não? Joga réu aí, menino O maluco? Já vou pegar pra mim essa borracha Para Vocês vacilou, vocês foram atrás do pipa Tem que ir atrás da linha, caramba Óbita, mano Tá lá embaixo, João Bora Estica aí, estica Estica aí, estica Estou bom? Espera aí Caramba, não para, porra Pode esticar aí, desculpa Agora é só puxar que eu acho que quebra rabiola Deixa esticado você Não, solta, solta Só dá uns dólares carregadinhas, só Só para ele sair da telha Sai aqui, ó Sai, ó Para nada Dá outra para ele aí E aí, Nelly, bora atrás de outro Vai atrás de outro, você vai fazer o quê? Bora Tem um malvadão ali, ó Malvadão lá, não dá para pegar não? Não Ali, do lado ali, da esquerda Olha, galera Nós foi atrás do outro pipa e o maluco foi e pegou esse aqui Ô, você quer um malvadão lá para você pegar ali, ó Não, não dá, um malvadão não dá Está no prédio ali Está no prédio, dentro do prédio E caiu outro aqui, ó Não tem uma ruim, tem um matinho ali? Tem Então, tem dois lá Se quiser ir lá, catou o outro ali, ó Olha, ele já catou esse aqui Que a gente estava filmando lá Cadê o outro? Amarra aí, bolsa Fica escapando, não dá não Só vai amarrar um réu Sai, sai Olha aí, galera Está vindo um aqui, ó Pretão Tamanho Joga na linha aí, Marquinhos Joga na linha Aí, neguinho O preto, o preto Olha os caras aí Estão na mão, pibas ali, galera Parou no prédio Escapou Escapou, Marquinhos Prendeu de novo Travou no prédio Será que roscou, não? Roscou, não? Roscou no prédio, pô Ninguém pegou, não Roscou no prédio? Cadê o terreno lá, um fio, ó Ó, o maluco pegou um malvadão Pegou? Não, tudo Igual, gente Vira aí, passou Ih, já estou com dois, mano Vou pegar os outros dois ali Estou com dois já, velho Bonitos do ré, velho Ele vai aonde a gente falou, lá Na ruinha Que tem o mato ali Que não dá pra entrar Dá, pô Dá pra entrar Acho que tem um espaço lá Que dá pra entrar Mas esse primo está enroscado lá Deve ser os amigos do meu, tio Esse daqui? É Deve ser do orelha lá, né? É E cadê? Trouxe essa sacola não Pra por cima, não? Deixaram um carro lá, moleque Mas como é que você vai levar? Não, mas tem um outro ali Esse menino aí está com o garupa, mano Ah, tá O primo que eu peguei também O outro está com eles Três já, galera Três na xepa Aí, galera O parceiro aí pegou o pipa aí, ó Lotado, um metrão, ó Eu acho que é um metro, né? É de um metro pra nós isso aí Deve ser a maior pressão Tem canal no YouTube também? Tem Qual que é o canal no YouTube? Digão tá on Digão tá on? É Pega aqui do lado aqui, ó Tem um cartãozinho aqui, ó Pega aí, mequinha Vem mais pro lado aqui Digão tá on Já pegou quantos já, Digão? Digão três Aí sim Olha aí, galera Os caras tem canal no YouTube aí Tá, já volto lá, já Aí quiser tu esperar aí Pra filmar um grandão aí Claro que vou esperar Oxe, já tô esperando já Gosta a nossa ali, pô Então pega o papelzinho aqui, mequinha É grande Da rabiola pequena Mas é grande Até que a rabiola não é tão pequena assim não Foi o formiga que convidou a gente Pra vir pra cá O formiga convidou? O que fez isso? Você que fez? Não Você que fez? Não A gente pegou Acabou de pegar agora aqui Pegou agora Pegou? Tá voando? É, tava voando, caindo aí, ó Aí ele pegou Lindo, hein? Ficou lindo, hein? E tá vindo um monte aí Tá vindo um monte aí Pra ver se tá tendo Festival de pipa ali Aí Aí pegou ele aqui agora Tá lindo, tá? Hã? A lua A lua Ó, como isso aqui, né? Alô, tiazão Tem coisa de ajudar ele aí, maitinho Ó, na rabiola aí É, joga aqui pra rua É, um metrão sim, pô Tá doido Olha o tamanho disso aí Grande demais De quem aqui é? De equipe Tomahello De equipe Tomahello? É, Mauá É dos caras de Mauá mesmo aqui, não? Top, top, top Pipão, pipão, bonitão Não vai caber dentro da bolsa, não, cabe? Isso aqui não vai entrar, não, mano Já enrola a rabiola dele, ó, mãe Que já puxou ela lá, já Enrola aqui Por enquanto aí, Maikinho não catou nenhum ainda não Mas logo, logo a gente pega É, logo, logo se espera também, pô Bora, bora, Maikinho, bora? Bora Vamos ver se a gente acha algum aí Olha lá, o Maikinho pegou outro ainda, Bé Olha o topo é daquilo ali Grandão também Pegou de um metro também isso aí, é? É, pegou? Olha aí, galera, aí Maikinho pegou o Pipa aqui agora Vamos ver se ele vai vir, né? Tomara, velho É um pretão que tava parado lá no Pera, tem que ver onde tá, Maikinho Não quebra a linha, não Fica aí, fica aí, que eu vou procurar pra ver onde tá Fica aí E aí, galera, a menina pegou ali, aí, deu pro Maikinho, ó Obrigado, viu, moço Aê, Maikinho, pegamos um, Maikinho Só tem que puxar essa linha, Maikinho Pega a rabiola lá também, ó Pegamos um, agora, por causa que a gente vai levar agora Vou levar embora Não, vai levar e bora mesmo Pega a rabiola também Aê, galera Pegamos um, hein Mas você viu, não era a rabiola branca? Hã? Não era a rabiola branca? Não Top, Maikinho, caramba Toca aí, Maikinho Que eu consigo pegar um, caramba Vai, vai, calma Não, eu tava louco Você puxou a linha lá? Não Você deixou a linha lá? Tá aqui, a linha Puxa aí, ela no chão, embola ela Aê, galera Pegamos um, caramba Uhul Ela que quebraram a linha? Foi Por isso Eu vi o negócio puxando Puxa normal, puxa normal Puxa normal e já embola E nem é grande Pra você criar uma mão grandão Ela Não dá nada Eu achei bonito Ah, da hora Pô, você é louco Top Deixar com o bambu Bambu lá de novo Hã? Quando tiver festival lá no Zé Carlos Sim Aí já leva aquele grandão lá Com o aparelho da irmã lá Bola essa linha toda aí Enrola a rabiola E a rabiola, hein, galera Olha aí E só nós que vem nesse aqui, viu Ah, não, tinha o cara ali também, né É Mas tava moscando Não viu a linha Mano, eu tava louco Atrás de um pipa, viado Não, pegou É maravilha Top, top, top Mas agora vai embora O neguinho trouxe o saco Trouxe, trouxe, trouxe Qualquer coisa Põe dentro do saco Só enrola a rabiola No pipa direitinho E bora Não, Maqui Vamos jogar no lixo Mas acha um lixo ali Joga fora Da trás aí, daqui Vira de papel Bora, bora Atrás demais Não, tinha outros Aquele branco e vermelho Que a gente veio atrás Também tava bonito Tá bom, pegamos um Qualquer coisa dá pra ficar Não, eu paro Não, hoje Não, eu tô falando assim Se fica algum pipa Arranchado Tem a linha de nylon A gente coloca e apara Olha a rabiola Ó, vai daqui Ó lá, tô me piu ainda Olha lá, galera Subiram É, deve ser de 80 Rola a rabiola Rola a rabiola Nossa Nossa, de novo é tirante Pra pegar a força Acertou um réuzinho Tá aqui, fi Ah, tá Não, 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 para Mas de cada um atrás Ele doia É uma clareza Enrolada Ou mais Nossa, tivesse a casa De alguém aqui Pra não deixar as pipas De algum amigo nosso É, não tem ninguém aqui Conheço ninguém Bora, vamos chapar mais Só prende a rabiola Bora, parte o xepa Agora